Música Me dá, me dá, me dá Me dá uma chance de ser jornalista Me dá uma chance de ser jornalista Me dá uma chance, senão eu vou chorar Eu gostaria de agradecer a presença de todos e desejar um ótimo dia Se vocês quiserem retribuir o cumprimento, as regras são claras Cada jornalista tem direito apenas a um Obrigado, ótimo dia pra vocês também Espera aí, mas e se eu quiser trocar o ótimo dia pra vocês também por Obrigada, tudo bem com vocês? Eu não posso? Deveria poder, porque se o Rogê responder que não está bem Isso tem um impacto no mercado de ações Sim, e mesmo se o Rogê disser que está bem Mas o Fábio fizer cara de preocupado Chega, chega, você está monopolizando os cumprimentos Justiça seja feita, Fernando O que ela fez foi uma pergunta, não um cumprimento O que nos leva a uma outra questão Eu posso substituir o cumprimento por uma pergunta? Eu queria saber, Fábio, e as negociações do preço do minério de ferro? Amigos, eu tenho uma sugestão a propor A gente pula os cumprimentos e fica apenas com a entrevista coletiva Que tal? A Vale teve um ano fantástico Mas todos devem ter muitas perguntas sobre nossa estratégia Nesse momento delicado da economia global Vendo por esse lado, Rogê, não seria melhor a gente pular a entrevista coletiva E ficar só com os cumprimentos? É quando nós falaríamos sobre os temas estratégicos Oportunamente Se me permitem, eu vim de longe pra fazer perguntas Mas pelo menos lá no Pará os cumprimentos são igualmente importantes Chega, gente, chega, já sei Vamos começar a coletiva e nos cumprimentamos no coquetel de confraternização Pode ser? Pode! Falando em coquetel, lembraram do meu refrigerante diet? Eu não bebo álcool, hein? Lembramos, próxima pergunta Espera aí, Fernando, não radicalize Essa pergunta da Mônica não deve valer como pergunta Mas também não foi um cumprimento Sim, mas tecnicamente é uma pergunta Por que ela deveria ter perguntado isso na hora do que a gente não manda? Caraca, bro, não tô entendendo nada E eu que pensei que tinha virado o brasileiro, aí Fala sério Ah, gente, não precisa Ah, ha! Fala sério Fala sério 2011 Oi, pessoal Eu estou muito feliz por estar homenageando vocês Esses alunos são demais A gente se diverte A gente conversa E é isso aí Parabéns, meninos Foi corrido este curso, né? Mas até que enfim vocês concluíram Eu gosto de trabalhar com os alunos Na rádio E é uma beleza Gostei muito do que vocês fizeram Foram até o final Estão todos de parabéns Agora é só comemorar Que a gente continue no foco Focando a ideia de trabalhar Focando a ideia de estarmos juntos Porque o negócio é o foco Fiquei muito feliz por vocês irem até o final Parabéns Amo vocês De coração Focando a ideia Ficando a ideia Ficando a ideia Ficando a ideia A CIDADE NO BRASIL 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 J-Lo, já tu sabes, não há mais nada Let's take the whole world and we're mad Mr. Worldwide Dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale Get on the flow, dale, get on the flow, dale